A putaria me persegue, a gente vai vivendo e continuando Eu não vivo sem a putaria mano, a putaria faz parte de mim Aquecimento, aquecimento, escuta, escuta, escuta É putaria tá, 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 é putaria bebê, bebê É putaria tá, tá, a putaria faz parte de mim É putaria bebê, eu sei que tu quer, eu sei que tu gosta, eu sei que tu quer Sei que tu gosta, tu gosta, tu gosta O que te deixa molhadinha, molhadinha Ei sete, lança pra erros caralho Linguada, linguada, linguada na bucetinha Linguada, linguada, linguada na bucetinha Linguada, linguada, linguada na bucetinha Eita, que novinha da periquita rosinha Percebi que tá lisinha e cheirosinha Eita, que novinha da periquita rosinha Percebi que tá lisinha e cheirosinha Passa, passa a linguinha Passa a linguinha no grelinho da novinha Passa, passa a linguinha Passa a linguinha no grelinho da novinha Percebi que tá lisinha e cheirosinha Linguada, linguada, linguada na bucetinha Linguada, 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 linguada na bucetinha Linguada, linguada, linguada na bucetinha Se liga no papo que eu tô te falando E no lugar que eu vou te dizer De quem que eu tô falando é do Wiggy SP De quem que eu tô falando é o Wiggy SP Passa, passa a linguinha Passa a linguinha no grelinho da novinha Passa, passa a linguinha Passa a linguinha no grelinho da novinha Percebi que tá lisinha e cheirosinha Passa a linguinha no grelinho da novinha